Oi gente, tudo bem? Hoje é dica pra se auto-bronzear em casa. Eu recebi esse spray auto-bronzeador aqui da marca Miss Meg, é o Mega Bronze. E a proposta dele é fazer um bronzeamento na pele em casa. Então aqui fala que é de fácil aplicação, é prático, é seguro, não precisa tomar sol. É pra todos os tipos de pele e como eu falei, dura mais ou menos em torno de 7 dias na pele. Eu confesso que quando eu olhei esse produto, primeiro, a retardada aqui, pensou que fosse aquele de aplicar e sair na água, sabe? E não é assim. Esse aqui é bem diferente, acho bem até mais legal do que o outro, sabe? Porque você fica com um bronzeado bacana aí por quase uma semana. Então assim, você fica bronzeada, né? A cara do verão, o ano inteiro, quando você quiser, né? Isso sem correr o risco, né? De ficar descascando, de ficar vermelha por causa do sol, de pegar até em alguma doença assim de pele, né? Câncer de pele, enfim, gente. Eu achei muito bacana esse produto. Eu já sou, né? Bem morena, né? Como vocês percebem por aqui. Mas assim, quando eu não pego sol, eu fico uma morena meio desbotada, sabe? Aí fica uma coisa assim, sabe? Assim, eu não gosto muito não, pra ser bem sincera. Porque eu fico um moreno, um moreno meio desbotado. Fico um moreno, um moreno bonito. E eu pensei, fiquei com medo desse produto aqui, não servir pra minha pele que já é morena. Tipo assim, eu não vejo diferença, sabe? E tal. Mas gente, não é que deu. Eu fiquei chocada, juro pra vocês. Então, gente, pra aplicar ele é bem simples. Eu vou deixar um videozinho aqui rolando, aplicando ele. Primeiramente, você tem que aplicar uma luva, né? Colocar uma luva. Eu peguei essa mesmo que eu tinha em casa, essa que você encontra, assim, em farmácia, sabe? Mas pode ser também aquelas transparentes, que é pra você poder espalhar o produto sem manchar suas mãos. Primeiro agita, né? Ele. E depois aplica o produto, né? Que é em spray. Aplica pela perna, enfim, pra onde você quiser. Depois de aplicar, espalha o produto em toda a pele pra ficar uma cor uniforme. Não ficar mais escuro de um lado, mais fraco do outro, sabe? E é isso, gente. Eles falam que pra você deixar uns 30 minutos aí depois, né? Pra ele secar bem, pra depois você colocar a roupa. Mas ele seca muito rápido, gente. Sério. Primeiro você mal sente que ele é molhado, sabe? E depois de 5 minutos, até menos, assim. Eu não sinto mais nada. Eles falam, assim, 30 minutos, né? Porque aí eles têm certeza absoluta que não vai manchar sua roupa, sabe? Mas aí é só você, sabe? Tipo, botar assim o dedinho, assim, né? Devagarinho, né? Pra também não sujar seus dedos, nem manchar nada. E quando você vê que já tá seco, você já pode colocar roupa sem problema nenhum. Outra coisa, gente, que você não vê o efeito na hora que você aplica. Você vê o efeito depois de 6 a 8 horas, tá? Assim, o efeito completo dele. E durante esse tempo você também não pode tomar banho, que é pro produto não sair, né? Óbvio. Então o legal é, antes de você aplicar o produto, você tomar um banho e esfoliar a pele. É isso que eles indicam. Por que esfoliar a pele, gente? Sabe quando você vai fazer maquiagem, que todo mundo fala que é legal você esfoliar a pele antes, lavar a pele pra depois fazer a maquiagem? É a mesma coisa, gente. Vocês vão preparar a pele pra esse produto. Isso vai fazer também com que o produto dure mais, sabe? Porque você vai tirar toda aquela célula morta e vai fazer com que o produto dure mais, entendeu? Quem não quiser fazer isso, né? Essa parte da esfoliação, não tem esfoliante em casa, assim, beleza, não faz e tal. Mas aí a marca não vai garantir os 7 dias, né? Duradouros aí desse bronzeamento, entendeu? Mas assim, eu fiz tanto com a esfoliação, tanto sem a esfoliação, pra mim deu certo das duas maneiras, tá? Então vai aí de vocês. Então depois desse tempo, na verdade assim, depois de uma hora mais ou menos, você já começa a ver que faz diferença, sabe? Na perna, aonde você aplicou. Mas depois de 6 a 8 horas mesmo é que você vê a diferença. Então assim, se você tem algum evento pra ir durante a noite, ou você faz pela manhã ou faz no dia anterior, sabe? Porque como ele dura quase aí uma semana, o meu durou, gente, realmente durou quase uma semana se não foi mais uma semana, sabe? Então assim, ou você passa durante o dia, ou passa assim no dia anterior, pra quando for, né, seu evento, você vê, seu evento, você tá lá super bronzeado, com a perna super bonitona, né? E pras branquinhas que estão aí pensando, né, nossa, mas se você ficou assim morena, tu imagina eu que sou branquinha, eu vou ficar super morena, né? E não, gente, ele é muito interessante, que parece que ele vai, assim, adequando a cor da sua pele, sabe? Ele fica uns 2 a 3 tons mais escuros que a sua pele. Então assim, eu também fiz isso na perna da minha mãe, que é bem mais branquinha do que eu. E eu vou deixar aqui pra vocês agora a foto do antes e depois, pra vocês verem a diferença. Vou deixar também lá no blog, que vocês vão ver que dá diferença, mas não fica tão escuro quanto fica em mim, entende? Ele é legal porque ele realmente se adequa, assim, à sua pele. E eu achei bacana, gente, porque ele deixa um bronzeado muito bonito. Eu não sei nem, eu não sei explicar, sério, porque eu vi muita gente falando que tinha medo dele ficar assim, um pouco alaranjado. E não fica. Eu sou, assim, eu já sou minha laranja, né, mas ele não fica laranja, ele realmente deixa um tom bonito na pele. Parece que você pegou aquele sol e tá saudável, sabe aquele sol saudável? Aquele bronze saudável? Então, é assim que ele deixa. Eu achei realmente fantástico. Eu tô usando direto, tipo, a louca, né? Porque como aqui eu não pego muita praia, aqui em São Paulo eu não pego muita praia, então eu tô aproveitando, né, pra passar, principalmente na perna, porque aí, né, eu fico assim, bronzeadinha, né, e tal, mas sem a praia. Ele pode também ser passado no rosto, é só se ter cuidado com os olhos e com a boca. Então você fecha os olhos bem fechadinhos, né, fecha a boca também bem fechadinha, e passa e depois, né, dá aquela mesma coisa, né, aí espalha o produto, assim, né, com a mão, mas não esquece de passar também no pescoço e perto, assim, né, tipo, na orelha, perto não, na orelha mesmo, né, pra você não ficar bronzeada no rosto e na orelha e no pescoço, não, né, não esquece desse detalhe. A embalagem dele, né, gente, que eu esqueci de falar, vem 150ml, ó, ele é assim, de latinha, ó, tá vendo? E ele é de spray, ó, como vocês estão vendo assim, sai uma quantidade, assim, ideal, meu ver. E uma dica bacana, gente, assim, no joelho e no cotovelo, é, pra vocês aplicarem em menos quantidade que vocês aplicam no resto do corpo. Por quê? Porque se você for parar pra pensar, o nosso joelho e o nosso cotovelo já é um pouco mais escuro do que a nossa pele. Então se você aplicar a mesma quantidade no joelho e na perna também, vai ficar o joelho muito mais escuro do que a perna, entendeu? Então aplique em menos quantidade no joelho e no cotovelo, que são as áreas, assim, que são mais escuras da nossa pele, mais ressecadas também, pra depois ficar um tom, assim, igualado, sabe, pra ficar tudo de uma cor só. Ah, gente, uma coisa também que é legal lembrar é que esse produto aqui não tem proteção solar, tá? Então se você aplicou ele e tal, e sei lá, no dia seguinte, né, assim, você for sair, você aplica o seu protetor solar, aplica, é... um produto de proteção que você tá acostumada a usar. Há uma outra coisa legal também de lembrar vocês. Antes de aplicar o produto, né, que você vai tomar um banho, né, pra esfoliar a pele, pra limpar mesmo a pele, depois disso você não aplica nada na pele, não aplica hidratante, não aplica nada. E a pele tem que estar bem sequinha pra você aplicar ele, tá? Ah, uma coisa também que vocês podem me perguntar é o cheiro, né? Assim, ele não tem um cheiro muito agradável. Assim, não é um cheiro bom, mas também não é um cheiro ruim. Entende? Assim, na hora que você aplica, você sente bastante o cheiro, né, por causa do vapor, né, que vem. Mas assim, logo depois, gente, eu não consigo sentir mais cheiro de nada. A pele também, eu não sinto que fica com esse cheiro, sabe, do produto. Eu vou deixar no blog a foto do antes e depois, tanto em mim, quanto na minha mãe, tá? Pra vocês verem a diferença, né, da cor da pele, né, como eu falei. Qualquer dúvida, você pode deixar aqui abaixo no comentário que eu respondo pra vocês. Você encontra aí pra vender no site da Magazine 10. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Então é isso. Se você gostar desse vídeo, não esquece de clicar no gostei aqui embaixo, se inscrever aqui abaixo no meu canal e me acompanhar nas redes sociais, tá bom? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!